A gravidez muitas vezes provoca inchaços nos pés e isso está acontecendo comigo. E para evitar, para tentar melhorar pelo menos, eu recorri às drenagens. Eu estou fazendo uma sessão de drenagem linfática por semana, que já melhora muito. Outra alternativa tem sido, além do pilates, que eu faço duas vezes por semana, a academia. Eu voltei para a musculação, claro que são exercícios bem mais específicos. E o Papai Tiago fica me acompanhando mais de perto. E alguns exercícios também melhoram a questão do inchaço, fazem com que meus pés voltem ao normal. E agora a gente está se preparando para viajar, para curtir o réveillon na praia. E a minha preocupação, é claro, é com alimentação. Você, gestante, tem que ter um cuidado especial com esses alimentos que vão ser consumidos na praia. Por quê? Por via de regra, todo gestante deve evitar o consumo de alimentos crus. Então, se você é gravidinha, está na praia e pensa em comer aquele camarãozinho cru ou pré-cozido, que aqueles rapazes passam vendendo, não é uma boa. Muito menos consumir a ostra. Esses alimentos crus, assim como o sushi, por exemplo, que não tem nada a ver com praia, mas que também é um alimento cru, eles não devem ser consumidos por gestantes, porque o risco de infecção aumenta. E como a gestante, naturalmente, já tem um sistema imunológico rebaixado e tem uma vida se formando ali dentro, a gente tem que evitar esse tipo de alimento. E qual seria a estratégia nesses casos? Eu sempre falo, e isso vale pra todo mundo, não só pra gestante. Gente, a vida mais bonita que existe é a vida de marmita. Então, não tem nada de feio em você andar carregando a sua bolsinha térmica com os seus alimentos. Muito pelo contrário. Você se previne contra um monte de coisa e, principalmente, engordar. Quem marmita não engorda. É isso aí.